A coisa que sempre melhora o ser humano é o sofrimento. Quando eu vejo a família que quer consolar a viúva, que a viúva honrando de dor, eu acho a coisa mais linda do mundo, eu acho a mulher chorar, o marido do monstro, a fome fantástica, se eu fosse eu nasci eu dava-lhe o cheque, então, meu bem, chora mais um pouco, mais 15 minutos aí. E é só.